Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a segunda parte do nosso tutorial modelando aqui uma xícara de café, nós vamos modelar, texturizar e renderizar e conforme vocês se recordam, recentemente nós criamos o modelo e agora vamos partir para a parte do mapeamento criar o mapa desse objeto, criar o sistema de partículas para poder criar aquela pequena espuma acima e finalmente fazer a renderização para início nós vamos criar o mapeamento desse objeto aqui acima, que seria o líquido nós temos que mapear esse líquido não para aplicar os materiais, porque como o material é o material de líquido ou seja, semi-transparente, não teremos muito problema com ele porém, o mapeamento serve para poder criar o sistema de partículas que será um sistema bem simplificado, bem comum então vamos mapear esse objeto, primeiramente eu vou criar aqui um material editor vamos criar o nosso primeiro material neste primeiro material eu vou clicar em diffuse, gradient ramp vamos lá no nosso menu maps, standard e vou procurar o gradient ramp gradient ramp, vou clicar em visualizar, show standard mapping viewport não consigo ver nada, significa que eu tenho que mapear o meu objeto para mapear esse objeto eu vou modify list, vou procurar pelo UVW map vamos deixar aqui como planar veja que o plano, ele acontece aqui, porém ele está na direção errada então vou mudar aqui a direção, temos a direção XYZ, vou marcar a direção Y e vou dar um fit e agora sim o plano está sobre o líquido lá no gradient ramp eu vou marcar a opção como radial ou seja, que vai contornar aqui o nosso objeto então vou marcar a opção radial para quem não está vendo, nós podemos abrir aqui o slot também e acompanhar isso em tempo real então vocês veem aqui que o mapeamento agora é de dentro para fora, certo? o que eu quero fazer aqui é deixar essas bolhas, na verdade, deixar em volta e no meio colocar uma pequena ilha de bolhas então como que eu vou fazer isso? eu vou começar pela cor preto, essa cor preto mesmo no meio vai ser branco e no final vai terminar como preto então vejam aí que ficou-se, essa mesma coloração dividida agora eu vou afastar aqui os valores observem que outra coisa também importante que eu já estou até esquecendo aqui de citar toda vez que nós mapeamos um objeto e temos esse tipo de cor sendo aplicada dentro do 3D nós imaginamos o seguinte a cor escura, a cor preto ela significa que não vai acontecer nada neste local onde é branco vai acontecer e onde é cinza? onde é cinza nós teremos uma quantidade mediana que o cinza é a transição do preto para o branco e do branco para o preto então nós temos aí um efeito de transição então como eu quero que as bolhas comecem na extremidade então eu vou deixar a extremidade branca então vamos deixar a extremidade branca todas as duas extremidades, certo? e aqui no meio eu vou criar uma ilha escura então vamos deixar aqui uma coloração preta vejam aí que o nosso café vai acontecer dessa forma vou aumentar aqui os valores, diminuir outros até obter o meu resultado vejam aí que já temos uma referência outra coisa também que nós percebemos é que as bolhas elas não acontecem uniforme como está acontecendo aqui, bem em circular elas sofrem aquelas deformações aquelas deformações do tipo noise que nós chamamos no 3D e aqui nesse menu nós temos essa deformação então veja aqui que temos um menu noise vou colocar o amount em 1 por exemplo, vai distorcer totalmente aqui o nosso objeto então vamos colocar um valor agora 0,1 e nós temos um noise menor, certo? temos aqui também a opção size que é o tamanho desse noise então vou colocar aqui em 30 por exemplo vejam que não deformou muito agora nós vamos reduzir esses valores aqui até obter o que nós queremos então vou colocar aqui o valor 15 15 não está bom, então 5 5 já está chegando próximo do que eu quero o valor amount posso aumentar um pouco o valor 5 aqui eu vou reduzir um pouquinho mais ou aumentar até obter um resultado próximo do que eu gostaria outra forma de fazer isso é através do próprio mapeamento você pode criar uma imagem sua vamos lá no nosso menu vocês vão ver aqui por exemplo que eu criei uma imagem com o logo da GFX Total para poder usar nesse mapeamento mas por enquanto nós vamos fazer desse formato aqui mesmo além desse mapeamento eu quero criar pequenas ilhas aqui dentro então para poder criar essas pequenas ilhas eu vou adicionar um noise dentro dessa parte então vou selecionar aqui a parte branca por exemplo clicar com o botão direito do mouse edit properties e clicamos aqui em texture vamos clicar em texture vou adicionar um efeito noise mais uma vez aqui vou visualizar esse efeito aqui na tela como vocês podem ver aqui já está aberto agora nós temos o valor high e lower que é o valor máximo e mínimo então o valor máximo eu vou colocar 0,5 e o valor mínimo 0,4 então veja que já temos uma separação agora ainda assim temos o valor size tamanho eu vou colocar em 30 também e vamos voltar aqui para nosso objeto inicial veja que agora ele vai criar pequenas ilhas aqui no nosso objeto voltamos para o método de edição desse objeto através do noise eu vou aumentar novamente para 60 aumentar esse campo aqui para ver o resultado veja que agora ele vai individualizar um pouco eu estou achando um pouco rígida essa transição então posso voltar e ajustar quantas vezes forem necessárias então a transição vocês recordam que está aqui vou colocar de 3,5 a 5,5 por exemplo vai criar uma transição um pouco mais suave veja que agora sim temos a transição acontecendo eu vou copiar essa textura então vou clicar aqui em copy e vamos colar nesse outro ponto aqui então vamos editar a propriedade vamos colar como instância e agora tanto o centro quanto as extremidades elas tem essas transições ok? então vamos fechar aqui agora o nosso mapeamento e vamos criar o nosso primeiro sistema de partículas para poder fixar aqui UVW Map eu vou transformar como Edit Poly que aí não precisa preocupar mais com essa parte agora vamos abrir aqui o nosso sistema de partículas através do menu Create Particle System e PF Source que é o sistema avançado de partículas vocês já devem conhecer bem nesse sistema vamos abrir aqui o Particle View nosso editor de sistema de partículas vou deixar aqui mais ou menos no canto para a gente poder acompanhar nesse editor eu vou começar deletando aqui a rotação vou deletar a velocidade vou deletar a posição em Buff que é o nosso emissor eu vou trocar vou colocar aqui Buff Textury ou seja, eu quero emitir a partir da textura que eu tenho no meu objeto em Buff eu posso marcar aqui o valor emitStop em 0 já emitStart, emitStop em 0 para poder ficar mais simples aqui de mexer e agora o nosso emissor está logo aqui abaixo veja que ele está aqui para eu poder emitir as partículas só que eu quero que outro objeto emita as partículas eu quero que esse líquido emita então eu vou voltar aqui o meu menu vamos clicar aqui no menu de emissores vamos clicar em Add e vou clicar sobre o líquido vou renomear aqui primeiro vou colocar aqui como líquido agora sim vamos lá no nosso emissor vou clicar em Add e vamos adicionar o nosso líquido como vocês podem ver aí foi adicionado perfeitamente agora tudo é contado como teste esses valores vão variar muito de acordo com cada 3D Max com cada projeto então para que eu chegue ao meu resultado eu vou trabalhar aqui no meu emissor de partículas vou gerar aqui minhas primeiras partículas então vou colocar aqui como mil partículas então vamos inicializar a emissão de partículas então veja que as partículas foram criadas aqui só que elas são pontinhos ainda então vamos voltar no nosso PF Source e aqui em Shape eu vou habilitar como como esfera acho que esfera dá esfera de 80 lados 80 sides e o nosso Display que é a visualização vou habilitar como geometria e aqui nós já temos aqui algumas bolinhas aqui criadas na cena certo? eu tenho também em Shape a opção de trabalhar o Size ou seja, o tamanho mas eu vou deixar o tamanho por enquanto padrão vou deixar aqui como 1 então vamos deixar aqui o valor comum 0,1 ok e voltamos lá no nosso emissor agora nesse emissor eu vou marcar aqui uma opção diferente então vamos selecionar o nosso emissor no menu lateral aqui esse menu tem uma pequena desvantagem mesmo se eu abrir o meu menu lateral ele não aparece aqui então nós temos que trabalhar com essa rolagem mesmo não tem jeito em emit stop nós vamos criar aqui o valor 0 vamos definir como valor 0 a precisão deixar como frame emissão por material ok scale scale é importante eu quero trabalhar essas bolinhas eu quero deixar elas grandes mas conforme a nossa imagem for ficando escura eu quero que essas bolinhas fiquem menores então eu vou utilizar aqui o meu submaterial ah Daniel, mas por que submaterial? porque vocês se recordam que o nosso material ele é um gradiente o nosso submaterial ele é um noise então nós vamos utilizar o noise para poder deformar essas bolinhas ok então o submaterial está definido aqui perfeito black scale white scale está aqui em 10% e 100% eu posso trabalhar esses valores aqui 100% lembrando é esse valor aqui tá e 10% seria esse valor reduzido 90% e finalmente vamos emitir vamos emitir mais uma vez aqui para poder ver se vai alterar alguma mudança percebam que não alterou nada ok e agora eu vou colocar aqui a opção de separate separate ele define para mim a distância entre uma bolinha e outra a separação vamos inicializar mais uma vez e veja que agora as bolinhas estão bem unificadas então vamos separá-las aqui tá vou colocar o valor em 3 vamos emitir mais uma vez agora sim separou já bastante as bolinhas aqui do nosso emissor de partículas e agora a última opção nós vamos colocar adjust by scalar factor aqui está o x da questão é ela que vai trabalhar a distribuição das bolinhas em toda a nossa textura então vamos colocar aqui a opção adjust by scalar factor e vamos inicializar esse processo pode demorar alguns segundos então já vou salvar o meu projeto e vou inicializar esse sistema de emissão de partículas como podemos ver o cálculo aconteceu muito rápido porém não aconteceu o que eu gostaria isso porque a minha escala ela ainda está definida como muito grande então nós temos que voltar aqui no menu deixa eu procurar aqui o menu whiteness que é o menu que vai definir esse valor eu vou colocar aqui como 1% somente para a base de teste e vamos fazer mais uma inicialização das partículas agora sim como vocês podem ver as partículas foram criadas a separação ao meu ver está bom não precisa separar muito neste caso vou desabilitar aqui a visualização desses pontinhos brancos o display do nosso emissor de partículas e podemos ver já o nosso resultado da emissão de partículas com isso essa segunda fase ela está praticamente pronta agora é somente a renderização que falta claro que aqui em determinado momento se você quiser aproximar mais essas bolinhas ou distanciar ou criar maior quantidade você pode alterar essas opções que nós acabamos de mexer scale adjust by scale factor e também temos a opção aqui de whiteness que vai reduzir essa quantidade por exemplo aqui se eu colocar o whiteness em 0,1 eu vou ter uma qualidade maior então vou fazer aqui o teste para a gente poder observar aproveitando o nosso tempo vamos fazer esse teste aqui e observar se vai melhorar ou não observem que ele mudou aqui a parte central ele alterou algumas bolinhas de posição porém eu não tenho um resultado aqui significativamente melhor voltando aqui no nosso emissor de partículas tudo parte dele então vamos abrir o nosso particle view em shape eu vou reduzir a escala vejam que a escala das bolinhas elas também são reduzidas aqui na nossa cena vou reduzir a escala aqui um pouquinho para não deixar tão grande ok voltamos lá no nosso no nosso menu do nosso emissor de partículas voltar aqui no menu vou estabelecer aqui uma separação menor vou colocar em em 15 0,015 e vamos criar uma nova emissão de partículas com esses novos parâmetros nós percebemos que agora a emissão de partículas ela foi alterada nós temos agora uma partícula mais homogênea mais densa e isso vai recorrer lá no início que eu comentei com vocês sobre aquela mudança entre os tipos de imagem então nós temos uma imagem que as bolinhas são mais densas outras imagens que as bolinhas são mais separadas escuras mais claras então toda essa modificação ela faz parte de um trabalho detalhista se você quer fazer um trabalho detalhista é bom atentar a esses detalhes esses detalhes que fazem a diferença para qualquer tipo de resultado eu, para a minha opinião eu acho que as bolinhas poderiam ficar um pouco mais separadas então vou usar um valor aqui por exemplo em 2 0,02 metros como nós não estamos referenciando a nossa xícara ao modelo real ao tamanho real eu estou utilizando valores fictícios isso também vai variar muito de acordo com cada projeto e o resultado é muito particular então você escolhe a sua forma de exibição e uma vez que você definiu o seu modelo é só partir para a próxima fase que é a renderização pessoal, se vocês gostaram do vídeo se esse vídeo foi instrutivo se te ajudou em algum momento dê um likezinho aí no nosso vídeo inscreva-se no nosso canal caso você não seja inscrito que assim você vai receber as novidades e a próxima novidade é a continuação desse vídeo onde nós vamos fazer a renderização fotorrealista desse modelo outra opção também para quem não quer trabalhar com a renderização que nós vamos utilizar que é Mental Ray se você quer renderizar por exemplo com o Vray eu vou indicar para vocês um site na verdade o próprio vídeo do YouTube onde um autor ensina a trabalhar essa aplicação de materiais de uma forma diferente usando o Vray então aqui nós temos o link que eu vou deixar disponível lá na postagem que é o Particle Screw que é o Álvaro Moreira que é um brasileiro americanizado então nesse tutorial vocês vão encontrar ele vai ensinar vocês a criar esse mesmo sisteminha de partículas que é através da textura e ele vai ensinar a animar e aplicar também os materiais no final ele ensina como que é feito os materiais do Vray essa variação é muito pequena é muito pouca mas ainda assim para algumas pessoas que trabalham com renderizador diferente vai ser útil deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês aí na continuação desse tutorial aqui no site GFX Total Música 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 O que é isso?